. 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 E ai galera, beleza? Tamo aqui hoje para mais um vídeo do canal. Cara, dessa vez para filmar essa aqui ó, set drama. . brabo demais, vai vendo aí se liga nesse carro desse Monza olha o naipe desse Monza, que loucura estamos aqui com o dono do Monza, fala seu nome pra galera é o Jonathan aí ó, mano nós estávamos conversando aqui, estava aqui no rolê da turma aqui, e nós estávamos conversando e você estava falando sobre o carro mano, conta um pouco da história desse carro aqui esse carro aí foi meu foi meu primeiro carro fiquei com ele há uns sete anos aí apareceu uma oportunidade, eu troquei ele até na época eu peguei um Monza do mais novo quatro portas andei no carro gostei demais, aí na loucura eu troquei, só que aí eu peguei o carro assim que cheguei em casa, já deu aquele arrependimento de ter vendido o carro aí já tinha feito o negócio aí acabou que ficou fiquei com o outro carro lá uns dois anos aí o carro só estragava muito problema aí vendi o carro peguei uma Montana aí essa Montana fiquei com ela uns tempos também inclusive tem vídeo dela no canal né tem vídeo, tem vídeo aí vendi ela aí mexi na casa mexi na casa aí eu vi que esse carro tinha tinha sido tinha ido pro pátio né e tava indo pro leilão aí acabei que fui lá e rematei o carro peguei o carro e fiz tudo no carro de novo e você tem uma história longa com o Monza né tenho é muito da hora isso aí que tipo quando eu te conheci você tava com com esse Monza aí não é isso é esse Monza foi isso eu fiquei com ele da época que eu comprei ele fiquei com ele uns sete anos né com os caras aí e vou te falar pra você hoje eu não vendo mais pra nada olha aí é o último dono então eu lembro disso aí que você andava com os Monza aí baixo, mais baixo mesmo e na época nem era suspensor né na época ele era fixa né e agora como lá em casa mas hoje é ar por causa da comodidade né também as ruas de passo tá muito ruim aí agora eu montei ar pus as rodas 18 é não, vamos mostrar ali pra turma ali chega aí você vem mostrando pra nós ó, se liga esse carro ele tá era dele aí ele foi pro pátio certo é isso isso, isso aí ele foi preso né no caso aí eu tinha visto que ele tinha saído falei não aí até da primeira vez que ele saiu eu fui lá olhei o carro só que daí acabei que nem nem fui na hora lá pra dar lance no carro não aí ele não saiu pra ninguém parece aí na segunda vez ele foi play-down de novo aí eu falei ah dessa vez eu vou ver se eu pego o carro aí acabou que acho que tava esperando mesmo né é aí ele vai disponibilizar as fotos aí pra gente tá mostrando o jeito que tava o carro e como ficou cara isso aqui tudo que você está vendo aí a maioria foi feito tudo em casa e ele que fez não foi isso isso, isso pintura né isso o carro eu preparei tudo lá em casa porque tinha uns detalhezinhos aí na lotaria eu preparei em casa é pô o eixo mesmo quando eu montei suspensão aí ele tinha roda 13 depois vou mostrar as fotos aí vocês vão ver aí no caso ele não tem ponto de eixo foi feito um serviço no eixo dele pra baixar desse jeito porque no caso o Monza ele não roda com roda menor que 17 se montar a ponta de eixo aí na época como eu montei a suspensão e tinha roda 13 eu fiz um serviço no eixo fiz o trampo no eixo pus os bancos os bancos recados olha os bancos se liga esses bancos aqui de qual carro que era? esse do Cadete do Cadete SI do Cadete SI isso ó se liga olha o banco a parte da frente a parte de trás ó todo o tecido né foi colocado aí inclusive você tinha me falado que o de trás você tirou o tecido do outro banco e colocou nele o tecido do banco do Cadete e montei no do Monza mesmo certo aí no caso essa parte do banco aí eu mandei fazer é não foi o que fiz não é não mas que isso agora o teto solar o teto solar foi eu mesmo que montei ele em casa depois também vou te mandar umas fotos pra você ver ó se liga o teto tipo ele tava falando aqui pra mim antes de começar a gravar que ele nunca mexeu com isso tipo ele pegou recortou a parte da folha do teto colocou aqui certinho fez a instalação tudo certinho entendeu e olha pra você ver tipo cara o cara nunca fez isso e montou o carro e deixou desse jeito se liga foi difícil montar isso aí ah véi deu trabalho é deu trabalho até na hora que a gente corta assim e fala nossa tô fazendo carro prontinho né o que que eu tô fazendo né fazer essa loucura aí mas aí no final tudo compensa né ó que da hora no final deu tudo certo da hora demais ó cara e a funilaria foi tudo ele que fez ó inclusive a solda pra colocar o teto então tipo foi tudo feito em casa praticamente entendeu e o carro tá nos detalhes ó se liga o esborrachão lateral foi colocado certo até o desvinho que eu perguntei pra ele cara isso aqui faz total diferença também quando você vai montar um projetinho né ficou muito top e deixa eu te falar uma coisa teve um negócio que você me mostrou aqui no farol traseiro que você fez eu falei assim não não é possível eu achei que tava original né mostra o que que você fez pra turma essas lanternas aí é do monstro classic é vixe raríssimo item raríssimo de achar e quando eu achei tava vixe tudo quebrado né aí eu mesmo fiz umas partes que faltavam ali de fibra e fiz a pintura não se liga eu vou mostrar a foto aí pra vocês certo do antes do jeito que tava cara ele falou que isso aqui ó essa parte aqui ó tava meio quebrado certo e ele pegou e restaurou tudo ele mesmo em casa pintou aqui ó essa parte aqui entendeu e aqui também ó aqui tinha um quebradinho aqui nessa parte de baixo né ó tinha um quebradinho aqui ele pegou e fez tudo no estilo da época mesmo olha pra você ver que loucura top demais cara mano que carro véi que carro muito top eu já tinha filmado outras vezes nos outros eventos né mas você não tava com esse setup de roda né você tava com ela isso aí no caso eram as 13 original dele né original eram as originalzinhas dele entendi a suspensão a air né que tá na air isso foi você mesmo colocou em casa você mandou colocar a suspensão eu no caso eu já tinha pedido eu pedi com o Deivão né aí ele mesmo fez a montagem porque aí já tava incluso até no preço mesmo entendi ó que da hora ó e aqui até colocou aqui o desvinho da off car aqui ó se liga e pra quem quer ver a montana que ele tinha também tem vídeo aí no canal dos encontros que nós foi e ele tava também mano que carro top parabéns viu e ah te mostrar também a parte da frente que ele tinha feito aqui ó ele como ele tava explicando aí aquela parte ali da frente ali do meio né não tem aquela parte ali né isso no caso no caso paralelo ele é repartido no meio né ali aí no caso eu achei essa peça aqui original e montei em cima do paralelo no caso se tem olho eu achei que era original cara olha aí pra você ver ficou muito da hora entendeu ficou bem da hora aí ele já foi e colocou o farol de milho aqui também né isso bem interessante muito top cara muito top queria agradecer você aí por seguir o canal aí né que direto você segue aí o canal aí e por mostrar esse carro aí brabo do a satisfação é minha aí de você tá filmando ele aí que ah velho vixi aí tem uma história é da hora eu vou vai tá passando as fotos aí do do antes aí né quando você pegou de novo o carro aí né e e mostrar né o jeito que ficou aí e vocês vai vendo como sempre né vai ter aquele videoclipe aí brabo aí do do monzão aí certinho obrigado hein tamo junto é nóis e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.